Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. O Bruno Matos, o atacante Bruno Matos, se movimentou mais uma vez nas redes sociais, colocando lances dele aqui no futebol brasileiro, quando ele disputava a Copa do Nordeste, e colocou um emote de fogo, e aí os torcedores que gostam muito dele, porque é muito interessante, ele pediu na época que o Botafogo estava ruim para jogar no Botafogo, não foi atendido o Botafogo Amador, a gente sabe que muito provavelmente também não será atendido dessa vez, mas é um jogador que tem a vontade, que mostra a vontade da marca Botafogo, e isso que às vezes a gente precisa, jogadores que estão ali no Botafogo, parece que arrancaram a alma dele, sugaram a alma dele, e eles jogam sem ânimo, sem entrega, sem vontade, e pelo menos tendo jogadores que fazem esse movimento de falar, cara, eu quero jogar no Botafogo, eu quero ajudar o Botafogo, o Botafogo é um clube especial para mim, isso daí também é algo importante, a gente sempre traz aqui no canal. Valeu, um beijo, sou fã de tudo que vocês fazem para o canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo. Abraço, valeu.